A Igreja Universal do Reino de Deus fez uma bela homenagem, neste domingo, às Forças de Segurança. E nós estávamos lá para acompanhar. Vamos ver. Em Florianópolis, a homenagem aos heróis das Forças de Segurança aconteceu no Templo da Universal, no centro da cidade. E contou com a presença de representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Exército, Marinha, Polícia Militar, Ambiental, Guarda Municipal e Base Aérea. Homenagem valorativa realizada por meio do Programa Universal nas Forças Armadas, um programa de assistência espiritual, social e de valorização humana. E teve o objetivo de enaltecer aqueles que demonstram sua coragem diariamente ao se colocarem à disposição da sociedade com o sacrifício da própria vida. Nada mais digno do que reconhecer essa data. Também em alusão ao Dia do Soldado, hoje a Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o Brasil, está realizando essa homenagem valorativa. Vamos orar por todos os profissionais da área de segurança e seus respectivos familiares. A homenagem librou ainda da importância desses profissionais que diariamente trabalham em prol da sociedade. Ser reconhecido por aquilo que fazemos realmente nos deixa muito orgulhosos, felizes e não haveria como nós deixarmos de estarmos presentes. Porque pouco se vê o exercício da gratidão, que é uma das virtudes que eu considero mais belas. Nos honra muito a Igreja Universal e há um evento em âmbito nacional. Eu conversava com o pastor Denis sobre isso. A grande honra que é receber essa homenagem, esse reconhecimento que é de toda a sociedade catarinense. A gente sempre cultua a Deus para que Ele possa nos proteger das nossas diversas missões que a gente faz em todo o mundo e em todo o Brasil. Uma homenagem realizada todos os anos a todas as forças de segurança, sem exceção. Um ato de gratidão aos homens e mulheres que escolheram essas profissões e estão sempre a postos para garantir o bem da sociedade e de toda a pátria. É muito bacana a gente perceber que um segmento que é tão importante no Brasil, que representa valores que são muito importantes para a nossa vida em sociedade, olham para as forças de segurança com um olhar especial de carinho, respeito e consideração. Para nós é uma honra do Corpo Bombeiros Militar receber essa segurança da UFP, da Igreja Universal, em reconhecimento tanto às forças de segurança e hoje especialmente ao voluntariado. Então é motivo de felicidade e alegria e a gente fica reconhecido com essa homenagem. É uma honra sempre estar aqui num momento como este, numa homenagem a nós, profissionais de segurança, aqueles que estão diariamente nas ruas, para proteger, salvaguardar vidas, patrimônios. Então para a gente é muito importante estar mais uma vez aqui nessa homenagem e agradecemos mais uma vez a Igreja Universal através da UFP. No altar, os representantes das forças de segurança, os heróis da sociedade, de comandos da capital e do município de São José, foram condecorados. Catarinenses que usam a farda e saem de casa para enfrentar o que for necessário para proteger a todos. A homenagem da Igreja Universal não só entregou com decorações, mas convocou a todos presentes no templo a orarem por esses profissionais que atuam na segurança das cidades, do Estado e de todo o país.